Olá, tudo bem com você? Não se esquece de se inscrever no canal e clicar no gostei, isso ajuda muito! Vamos ao vídeo de hoje! E vamos tirar pessoas e objetos da foto? No caso hoje, só pessoas e um animalzinho. Cliquei no PixArt e agora no Mais, eu vou em todas as fotos e vou escolher a foto que a gente vai tirar a pessoa. A imagem é essa, eu vou clicar em ferramenta, depois em clonar e a mira eu vou escolher onde eu vou copiar a imagem e dar um segundo toque na parte de colar, entendeu? E agora no pincel eu dei um ajuste para diminuir o tamanho, opacidade e é só apagar, ele copia de um lado e cola no outro. Essa parte azul, que tem o Mais, é onde ele está copiando, ele está colando em cima dessa, onde está só a bolinha contornadinha de branco. Pode ver que fica igualzinho, tá vendo? O ideal é você tomar um pouco mais de espaço, mas como aqui é mar, pode ficar um azulado diferente, então eu coloquei um pouco mais próximo, só que dei opacidade para ele não ficar aquele apagão bem marcado. Tem imagem, gente, que é um pouco mais complicado, eu até tenho um tutorial desse aqui no canal, inclusive é o vídeo mais visto que eu tenho, é como remover pessoas da foto, só que faz muito tempo que eu fiz, então eu estou dando uma atualizada nesse vídeo, estou fazendo esse agora, porque às vezes as ferramentas mudaram, vejam como é a parte azul que copia e cola, olha a quebrada da onda que deu ali, está vendo? E isso só na edição, só você fazendo, você vai ver, quem está vendo a edição feita, nunca vai imaginar que tinha uma pessoa ali. Eu vou tirar um pouquinho dessa água pulando aqui, vou copiar a onda do lado, e é dessa forma que a gente vai fazendo, não tem erro, gente, e também não é mágica, não é um aparelho de raio-x, você não tem como fazer o fundo aparecer, você copia uma parte e cola na outra, entendeu? Só verificando como ficou, e lembrando, se você é novo no canal, se inscreve, já clica no gostei, eu quero muito chegar a 20 mil inscritos, me ajuda. Clica no gostei, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, e pronto, gente, está feita a edição, eu salvei, e agora eu vou fazer uma nova edição, uma nova, com outra, o mar ficou fácil, né? Então, vou pegar esse aqui, ó, e vou tirar esse cavalinho anão, né? Então, eu fui em ferramenta, clonar, a parte branca, é onde ele selecionou, o segundo toque que eu vou dar, é onde ele vai colar. Eu sempre diminuo a opacidade, porque eu acho que ajuda mais. Ó lá, tá vendo? Ele tá colando, da parte que tá azul, pra parte que tá branca. Vejam o tufinho de grama aparecendo ali, ó. Aí eu apaguei o tufinho. Dessa mesma forma, você pode tirar objetos, você pode tirar a imperfeição da pele, pode apagar uma espinha desse jeito, você copia de um lado pro outro. Pode fazer muita coisa, eu uso muito essa ferramenta, não só pra tirar objetos, às vezes pra tirar a imperfeição, às vezes você tira uma foto numa parede bem bonita, aí tem uma tomada, você vai lá e tira a tomada com esse, com essa técnica. Não tem erro. E não tem mágica também. Então, entendam que tem foto que não dá pra tirar a pessoa, porque fica muito complicado, às vezes a mão da pessoa tá passando por cima da outra, entendeu? Nesse caso aqui, vejam que a figura tá bem separada das outras, então, nesse caso aqui, não foi difícil. Mas é basicamente isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que ele tenha te ajudado em alguma coisa. Se ele te ajudou, deixa aí nos comentários. Pode deixar a dica também de edição que você queira, que eu vou atrás, eu vou tentar fazer. Olha lá, eu tô acabando. E a parte azul cola na parte onde tá branca, né? Eu posso mudar a mira a hora que eu quiser. E agora eu venho na ferramenta cortar, porque ficou sem lógica, né? Ajusto, salvo a imagem, salvo a edição, e é isso aí, galera. A edição tá pronta, espero que você tenha gostado. E tenha te ajudado em algo. Até o próximo tutorial, um beijo e tchau!